O presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Anísio Lima Neto, foi empossado para o novo mandato da direção da entidade. A nova gestão reafirma compromisso com o fortalecimento do conceito de saúde única. A porça administrativa foi simples e virtual, tudo para a prevenção da Covid-19. Os protocolos foram bem adotados. O presidente Anísio Lima apresentou os novos dirigentes do Conselho Regional de Medicina Veterinária. O vice, João Pereira, revelou entusiasmo com a nova gestão. Esse é o novo desafio. Fizemos na gestão anterior, estivemos como conselheiro, aonde cumprimos com ética, cumprimos com muito rigor e compromisso essa função. Agora estamos assumindo essa nova responsabilidade perante a classe de médicos veterinários ou tecnistas, sempre trabalhando em defesa da sociedade. Então, doutor Anísio vai passar agora para o seu segundo mandato e eu tenho a honra de participar agora como vice-presidente. E mantendo sempre, Elivaldo, o compromisso com a ética, com a responsabilidade, com a nossa classe de médicos veterinários ou tecnistas e sempre trabalhando em prol da nossa sociedade. Anísio Lima destacou prioridades para o novo mandato à frente do CRMV Piauí. Nós iremos pautar, definido por nossa diretoria, um mandato focado na valorização do profissional da medicina veterinária, na construção de políticas públicas para o fortalecimento da medicina veterinária e da zootecnia e, principalmente, para a conscientização de toda a sociedade da importância de um ambiente com saúde única. A saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana precisam caminhar juntas, pois a sua interface garante a saúde única e a saúde única é um bem sanitário para toda a nossa sociedade. E, nesse caminho, o Conselho Regional de Medicina Veterinária irá trilhar para apresentar e conscientizar à nossa sociedade os seus agentes públicos da importância da medicina veterinária e da zootecnia, aliada a outras profissões do agro, para o fortalecimento do país do agro. O Brasil é o celeiro do mundo. E nós iremos produzir alimento seguro, exportar alimento seguro. E alimento seguro, tanto na mesa do consumidor, como nos contêineres de exportação, eles perpassam pelo crivo dos profissionais das ciências agrárias. E a bandeira mais atual é a vacinação da categoria, obstáculo superado pelos médicos veterinários piaudenses. A Prefeitura entendeu e compreendeu a necessidade e a importância, depois de um longo embate, de um longo diálogo e também de um longo desgaste. Mas águas passadas não movem moinhos. Nós temos que olhar para frente. Desde o dia 31, conseguimos retomar a imunização dos colegas. Esperamos que assim seja com toda a população do nosso Estado, para que possamos, após retomar a segurança sanitária, retomarmos a segurança econômica, que isto é o que o Piauí precisa para que nós possamos crescer ainda mais o nosso Estado.